Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer um teste aqui no canal do Hippo Float, que é um lava-alto pra pré-lavagem, um lava-alto pra limpeza pesada da Dubb Boys. E a gente vai ver se ele é bom, se ele faz espuma, se ele limpa, se tem um bom custo-benefício. Vamos testar aqui hoje pré-lavagem e lavagem. Vem com o Vagnão, vamos ver o que que dá. Eu estou aqui com 50ml. Ele é cheiroso, ele tem um cheirinho de tangerina, laranja, esse tipo de fruta. Vou colocar aqui na minha Snowfran 50ml. Ele é bem grosso, bem denso mesmo. Bem interessante. Agora vamos ver se ele faz uma espuma legal, vamos ver se ele vai fazer uma limpeza boa, tá? Mais pra frente eu quero pegar um carro realmente imundo. Agora eu não consegui pegar o imundo ainda não, mas já dá pra fazer um testezinho pra eliminar aí, pra ver se o negócio é bom. Tem que fazer espuma, se não fizer espuma não rola. Shampoo de pré-lavagem tem que fazer espuma. Cheirinho bom. Agora vamos botar aqui o negócio pra rodar, vamos ver se é bom ou se não é. Tchau, tchau. Caraca. Galera, dá uma olhada. 50ml, tá? Chantilly. 50ml, chantilly. E um detalhe, tá? A minha Snowfran aqui não é a mais top que tem, a minha máquina não é a mais top que tem. Com certeza se fosse uma Snow mais top, uma máquina mais top, faria mais espuma ainda. Mas ó, chantilly com 50ml. Isso aqui é um ponto positivo. Bota um ponto aí pra esse shampoo. Agora vamos ver poder de limpeza, vamos ver outras coisas. E a Snowfran top vai tá chegando, hein? Vai tá chegando aí. Eu já encomendei, vai tá chegando mais um fã top aqui pra nós em breve. E aí Tchau. 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 Galera, uma coisa que eu levo muito em conta na hora de testar um shampoo desengraxante, um shampoo pra pré lavagem, é justamente o quanto a espuma dura na lataria sem secar, sem escorrer. Esse capô aqui ele tá vitrificado, isso aqui tem que se ressaltar. E a espuma tá aqui ainda ó, já fazem mais ou menos 6 minutos, cara. Não secou, não escorreu. Olha o teto como é que tá. A espuma tá praticamente toda no teto ainda, olha que incrível. O produto não secou, é muito bem lubrificado, faz uma espuma muito interessante e a espuma tá aí ó. Então ainda dá tempo de você bater, deixar agir e almoçar, voltar e bater água. Ó, 6 minutos, tá aqui ainda. Não escorreu, não secou. Interessante, eu vou bater água só agora tá, depois de 6 minutos. Galera, um ponto bem interessante que eu tô vendo aqui agora, tá? Essa roda aqui, eu não esfreguei. E meu, ficou bem limpo, cara. Eu não esfreguei a roda. Não tô falando que o produto vai limpar ó, sem esfregar. Mas ele tirou bastante sujeira que tinha aqui, cara. Sem esfregação, tirou a sujeira mesmo. Que top, mano. Nossa, interessante ó. Tirou bastante sujeira, bastante sujeira mesmo da roda. Galera, um outro ponto muito importante. Olha a espuma como que ela é densa, tá vendo? O bom disso é que você ganha tempo, ó. Pra você esfregar. Pra você esfregar, ó. Você ganha tempo pra esfregar a borracha. E ó a sujeira que tá saindo da borracha. Olha isso. Muito interessante isso aqui, hein. Ó. Caraca. Olha que legal. Ó. O vinil também. Caraca, isso aí é tudo shampoo que tá tirando, galera. Olha isso. Que interessante, que interessante. Gostei. Tô gostando. Tô gostando do que eu tô vendo. Pessoal, é o seguinte, tá? Isso aqui é um shampoo específico na pré-lavagem. A lavagem que vem antes da lavagem com esfregação. Então, ele tem que ser um shampoo que limpa bastante. Eu gostei bastante do resultado que vocês viram aqui. Limpou muito bem uma roda. Cara, não esfreguei, saiu toda a sujeira. É uma sujeira urbana. Beleza. Mas limpou. Borracha também. Na hora que a gente pincelou, saiu aquela sujeira da borracha do plástico. Agora, e fez uma espuma muito top. Eu fiquei impressionado, foi com a espuma, tá? Agora é o seguinte, eu vou medir o pH dele, tá? Vou medir o pH com uma fitinha de pH, ó. Vou borrifar aqui. Borrifei. Vamos esperar um pouquinho aqui pra gente ver qual o resultado que vai dar aqui pra gente saber qual que é o pH do produto. Pessoal, se liga, ó. A fitinha ficou dessa cor, tá? Aqui é o pH. O pH aqui, nessa tabelinha aqui, ele tá indo do 1 ao 14, beleza? Ó, a cor aqui, depois de eu borrifar, que tá dando mais aproximada, é da cor 7, tá? Então, eu acredito que ele tá entre 7 e 8, mas tá mais pro 7 do que pro 8. Ou seja, tá dando aqui que o pH do produto ainda é neutro. Isso aqui é bem interessante, hein? Ó, ele tá aqui na diluição, eu coloquei 50 ml dele aqui, tá? E o restante de água. Coloquei 50 ml. Então, ele estaria na diluição mais ou menos 1 pra 20 aqui, tá? E ainda deu próximo do pH 7. Muito interessante. Tá dando pH neutro aqui, no máximo 7.5. E limpou muito bem. Então, eu tô bem impressionado aqui com a performance do Hippo Float, da Dub. Bom, galera, vocês sabem que a minha responsabilidade com vocês é sempre mostrar produto que funciona. Eu jamais vou aparecer aqui mostrando alguma coisa que não funciona ou algo do tipo. Vocês sabem, vocês estão de prova aí. Você gostou, mano? Dá um joinha, eu tô cansado pra caramba. Hoje o dia tá intenso, eu já fiz um monte de coisa. Mas mesmo assim, eu paro, reservo um tempo a mostrar produto bom e pra testar produto junto com vocês. Já tem produto aqui no canal que deu bode no meio do teste. Mesmo assim, eu mostrei. Mas esse aqui, gostei pra caramba do resultado do Hippo Float, tá? Limpou bem. pH neutro. Preço acessível. Tem galão de 3 litros. Tem galão de... Tem essas... Esses litrinhos aqui de 1 litro. 1 litro. 3.6 litros. Gostei pra caramba. Deixa um joinha. Lembrando, toda segunda-feira, às 8 da noite, a gente tem uma aula especial aqui no YouTube. Pra vocês cadastrar, o link tá aqui embaixo, tá? E se quiser comprar os produtos, compra com o Vagnão. Tamo junto. Valeu! Tchau.